Garantir o acesso de crianças e adolescentes com deficiência na escola. Esta é a ideia do Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que já está presente em quase 3.800 escolas. A meta para este ano é que o programa chegue a todos os municípios brasileiros. E para saber como o BPC tem ajudado os alunos com deficiência a superar barreiras e desafios, a nossa reportagem foi até uma escola na cidade ocidental, em Goiás. Nesta sala, estudantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC, recebem atendimento especializado. O BPC foi criado em 2007. É um programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que garante o acesso de crianças e adolescentes com deficiência aos estudos até os 18 anos. E também identifica o problema das crianças junto às famílias na superação de barreiras. A coordenadora do Departamento de Inclusão do município disse que os resultados do trabalho são animadores e que, para este ano, a Prefeitura do município pretende ampliar o atendimento para outras escolas. Nós estamos pensando no âmbito maior, onde nós vamos estar averiguando e fazendo a sondagem de todos os alunos que precisam do benefício de prestação continuada, o BPC. Até então, em 2013, nós temos alguns alunos, mas este ano nós vamos estar olhando todo o município, em toda a rede municipal de ensino, os alunos que necessitam desse benefício e vamos entrar em contato com a promoção social para que possamos fazer com que esses alunos possuam esse benefício que é tão importante para o seu acesso na escola. O último levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostrou que, no ano passado, o programa recebeu 1.400 novas adesões de prefeituras em todo o país. O BPC na escola integra o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma das ações do Plano Viver Sem Limite. Hoje, em todo o país, 3.780 municípios desenvolvem ações do programa, uma cobertura de quase 70%. A meta é alcançar 100% de cobertura até o final de 2014. Estamos analisando o perfil dos municípios que ainda faltam aderir, analisando que município é de grande porte, de pequeno porte, o quantitativo de beneficiários dentro e fora da escola e definindo estratégias diferenciadas para fazer chegar a informação e mobilizar, então sensibilizar todos eles para que participem do programa. E veja a seguir. O projeto ensina cooperativas a tratar corretamente o lixo eletrônico. A gente volta já. O projeto ensina o plano. 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 Obrigado.